Deu um gostinho, né? Por aqui a gente já mostrou pizza de pudim, pizza de sagu, e agora os pizzaiolos se superaram na escola. Não é os pizzaiolos não, é o André. É, tem gente aqui que se superou mesmo, né? Mas sabe por que o André e a Larissa se superaram? Na verdade, eles vão contar já já. Mas sabe por que eles estão aqui com a gente hoje? Coloca na tela aí, porque foi nas redes sociais que um vídeo feito aqui em Curitiba viralizou. É esse vídeo aí. O dono do vídeo come uma boca tão boa, como diziam lá no interior, que aí a gente resolveu falar. André, Larissa, venham pra cá pra contar um pouquinho pra gente de onde foi essa ideia originalíssima de Curitiba. Bom dia pra vocês. Bom dia, gente. É cara da capital dos paranaenses, isso aí, né? Sim. Sim, é verdade. Como é que rolou? Pra gente foi até um tanto fácil. A gente gosta muito, né, de carne de onça. E eu aprendi a comer carne de onça, assim, muito cedo com meu pai. Ele fazia churrascos em casa, então ele fazia de petisco ali pra gente. Eu lembro até quando eu era pequeno, ele fazia uma formona, assim, e a gente comia bastante. Ó, eu vou falar pra vocês, o cheiro que tá nesse estúdio é coisa fora do comum. Pegou, né? Vocês estavam me contando que a ideia foi basicamente assim, a carne de onça tradicional, a gente come com broa. A gente até entrou-se aqui no festival da broa, a gente falou da carne de onça. Mas e você resolveu substituir a broa pela massa da pizza? Isso, exatamente. É bem simples, né? O pessoal às vezes fica meio curioso, se passa no forno, se assa ela, se frita. Mas, basicamente é isso. Substitui a massa, né, pela broa e a gente monta a carne de onça em si. Mas tem segredinho nessa massa? Olha, a nossa massa é bem elogiada. Qual que é o diferencial? Ela é aberta à mão, o que não deixa ela muito solada, né, quando abre com o rolo no cilindro. Ela tem uma fermentação mais lenta, é usada uma farinha mais rica em ferro. Ô Larissa, você que tá lá no dia a dia da pizzaria, o que que o... Se o André quiser começar montando, pode ir montando enquanto a gente vai mostrando pra você. Mas você que tá lá na linha de frente, o que que o pessoal achou na hora que viu pela primeira vez a pizza de carne de onça? Como é que foi a reação? Bem diferente. Alguns se assustam, outros que não conhecem ou nunca comeram, ficam, nossa, muito assustados, né? Como assim, pizza de onça. De primeira roça, uma certa estranheza, mas quando provam, gostam. A prova? Gostam bastante. E o pessoal tá pedindo? Muito legal. Muito. É, tem quartaceiras que esgotam muito rápido, a gente não dá conta, sabe? O pessoal tá procurando bastante, é bem legal. Ó, gente, enquanto aqui a gente vai vendo as coisas acontecerem, o André, ele tá colocando aqui, ele já colocou os temperos que é o alho, né? Isso. Eu vou só virar aqui, André, só pra mostrar aqui pro Taviano. Limãozinho. Ó, o alho, o azeite, pimenta do reino. Sal. Sal e limão, né? Ou o limão não foi aí? O limão vai pro final. O limão vai pro final. Azeite é bastante azeite. Bastante. Então, eu vou fazer o seguinte, enquanto o André vai preparando a pizza aqui, montando a carne de onça, a gente vai dar um tempinho pra ele, daqui a pouco a gente vai voltar pra mostrar essa pizza pronta ao vivo aqui, pra vocês verem que é rápido mesmo. Enquanto isso, tem reportagem, né? Sim, a gente segue com a informação enquanto ele...